Salve, galera do TV a Bordo, amolado. Eu tenho a honra de receber a esponteante, a encantadora Valéria Valencia, que está na Record TV Rio com um quadro super especial chamado O Bom do Bairro, que ela vai explicar pra vocês. É isso mesmo, O Bom do Bairro. O próprio nome já sugere, é sugestido, né? Nós vamos buscar o que tem de melhor aplicado a mais. Aquela receita benciosa, profissional, crescente. O que mais? Ah, aquele ponte, de repente, está do seu lado e você não conhece. Esse é o bom do Bairro. Então você não pode perder. Qual é o dia? Ele entra. Em breve, em breve. Ah, não sabe ainda? Então você não pode perder. A gente fala na nossa matéria, então, depois. A gente diz o dia que a Valéria Valencia vai estrear na Record TV Rio. Ok, um beijo! Obrigado, Valéria. Tudo de bom, tá? Tudo de bom.